Se nós nos fazemos algo para nos cuidarmos muito do Carnaval, que é a coisa que a gente tem mais? Por isso, meus colegas, minha ministra de Justiça e minha pessoa, nós convocamos um time de Crise Plan Social para vir juntos, para nos reunirmos com o que tem a possibilidade de acção com o português para nós começarmos a fazer uma diferença caba do Carnaval 66. Obviamente, a nossa espera, com o que a nossa comissão, com a iniciativa aqui, o esforço em conjunto entre o Ministro de Justiça, o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça e o outro Ministério, e na instância, na plataforma, parte da Crise Plan Social, nós consideramos definitivamente grave, suficientemente grave, para nos considerar o tema aqui de negligenciar, nos mochanar, a coisa passa, nem ao favor do Carnaval, hora do evento não conta, algo que me cede a nossa atenção, sem dúvida, como goberno, para a gente na nossa comunidade. Mas é fácil, não? Mas é fácil, não se pode ver, de maneira que eu disse anteriormente, sim, mas eu vou tirar a culpa arriba, mas eu compro que o maior tem uma responsabilidade na vida de uma reunião, mas nós também, de maneira que eu vejo mais com o enquadro de formação social, tem maior que tem dificuldade, no mês, e não nos brinda, não nos aporta um extra apoio, de guia, formação, supervisão, para nos reunir, e esse é o botão, também, de imagem, anfajosa com a sala, de corante, e de mídia social. Nós que fazemos diferença, pensei mesmo, no momento, que eu quero passar a palavra, para o time, de Crise Plan Social, que vai informar a nossa comunidade, que o tour tem plan, e que o tour vai guardar assim, e no próximo dia não acaba, para nós fazer diferença. Vamos cuidar-nos muito, no ano do Carnaval 66, para assim também, o seguinte Carnaval, que nós vamos evitar, a roupa de coisa em todo lugar. O que eu quero dizer, de o que eu quero informar, é considerar, o que está acontecendo, dentro do tour, dentro do nosso Carnaval, o que está acontecendo, está incrívelmente grave, com o mestre Atenção de nosso tour, não somente o mestre Atenção, o mestre Ação de nosso tour.